Você partiu meu coração, mas meu amor Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, só um pedacinho Só um pedacinho, vai, 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 vai Vamos lá, galera Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, só um pedacinho Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Eu nunca quis meu coração A gente vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Mas você pode ser então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho, já passou cada vez um mil Certo, um pedacinho pra cada esquema Certo, um pedacinho pra cada esquema E você não desistir Certo, um pedacinho pra cada esquema E você não desistir Certo, um pedacinho pra cada esquema E você não desistir Certo, um pedacinho pra cada esquema O pedacinho pra cada esquema O pedacinho tá apaixonado, hein? Só um pedacinho Boa noite, galera Vamos cortar fogo disso aqui, hein? Vamos lá que tá todo mundo apaixonado hoje, vamos se querer Ó senhor, quem me vê dançando assim Vão pra frente e te adivinhar Eu vou limpar você da minha vida Quem me vê dançando assim Vão pra frente e te adivinhar Eu vou limpar você da minha vida Eu vou limpar você da minha vida Vem me vê dançando assim Vão pra frente e te adivinhar Eu vou limpar você da minha vida Eu vou limpar você da minha vida Quem me vê dançando assim Vão pra frente e te adivinhar Eu tô limpar você da minha vida Eu tô limpar você da minha vida Já falei na genial que a gente perdurou Mas eu senti me grana e você me sujou Mas você ainda sofreu e me ganhei Por isso como eu falo de chão Pra detetizar você, prazer Ele vem dançando assim Não dá frente, girando Eu vou te falar, você é a minha vida Eu tô te falar, você é a minha vida Ele vem dançando assim Eu tô te falando, você é a minha vida Eu estou te wondering avoir Você é a minha vida Eu tô te falando, você é a minha vida Eu tô te falando, você é a minha vida Eu tô te vendo, você é a minha vida Mas você ainda soube de verdade Por isso eu comprei o banco de chão Pra me perdiçar você pra ser Quem me vê Apocha aí, ouvindo Vem te girar sim Apocha aí, ouvindo Você não me abri Eu não lembro Você não me abri Quem me vê dançando assim Apocha aí, ouvindo Eu tô de banho, você não me abri Eu tô de banho, você não me abri Eu tô de banho, você não me abri Ela gosta muito de mim Ei! Eu tô de banho, eu tô de banho, você não me abri Mas sempre quando chama a mina Escuta aqui o namorado Nunca vou pôr qualquer conversinha E o coração dessa mina balança Mas seu menino vai culpar dela Se o medo dela Mas eu faço de medo Só se ela é bom a qualquer cena Mas seu saber não vai estar sozinha Porque você não vai ter sua mão E você é ela de namorada Isso todo mundo quer Andar passando por dia Que é pra mim, amiga Só se for amiga, solteira Amiga, solteira Só se for amiga, solteira E se loucante a vida E não vou te dizer Não só sabe suas loucuras Assim que elas vão ser Amiga, solteira Só se for amiga, solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira E se loucante a vida E não vou te dizer Não só sabe suas loucuras Assim que elas vão ser Vamos, vamos, vamos Ela gosta muito de brigar Pode ficar dentro da igreja Faz sempre quando chama Não vai escutar que o namorado Nunca vou com qualquer companhia E o coração dessa menina balança Vai ser um pequeno, uma culpa dela Se o negro dela não curte a vida Mas é fácil de ver Ela não quer acontecer Mas essa vez não vai estar sozinha Porque toda hora E fazer ela te enamorada Isso todo mundo quer Quando passarão no dia Canta aí, Nick Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira E não vai nunca virar Vou te dizer Não só sabe suas loucuras Assim que elas vão ser Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira Amiga, parceira Só se for amiga, solteira E não vai nunca virar 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 Não só sabe suas loucuras Assim que elas vão ser Vagageiro Já vai, vai Vai Aí o sangue 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 Vamos fazer um sangue Vamos agora Vamos agora